O Filho de Feba que tem fé, nós temos fé, o Filho de Feba que tem luz, nós temos luz, vai iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre vem. Olá meus irmãos, Saravá, que a paz e Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Paral das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Como vocês sabem, segunda-feira é sempre aquela pílula mais reflexiva, mas hoje não é tanta reflexão não. Hoje vai ter uma reflexão, mas também vamos fazer mais didática. Mas antes da gente começar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a chegar para mais pessoas e crescer cada vez mais. Não por coincidência, estou aqui à frente do meu congá e como vocês sabem, nós temos algumas imagens aqui, esse é o meu congá, temos uma máscara de xanguô. E aí é por isso que eu estou à frente do congá, para fazer uma pílula sobre uma polêmica na Umbanda, mas uma polêmica interessante. Sincretismo religioso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque não quase todo dia nós recebemos algumas mensagens sobre sincretismo religioso. E aí nós temos que entender. Eu prometo para vocês, e aliás isso está em pauta, provavelmente em julho a gente faz, nós vamos fazer um doutrinando especial sobre sincretismo religioso. Por que um doutrinando? Porque é um assunto que para a gente estudar a história, da onde que vem, tudo isso, nós precisamos fazer uma coisa bem grande, para estudar da onde que vem. Muita gente fala que o sincretismo religioso veio da Cenzalo, onde o negro escravizado, ele não podia cultuar os seus orixás, e isso é uma verdade, e aí por causa disso usava-se do sincretismo. Então pegavam a imagem e botavam ali o assentamento, daí surge a expressão do santo do paloco, aonde ali dentro eles colocavam os seus assentamentos. Isso, de uma certa forma, tem uma veracidade, mas ao mesmo tempo é uma forma muito romantizada. Até parece, para quem não estuda a história da escravidão assim a fundo, que os negros tinham um lugar especial para fazer seus cultos, seus altares, seus congás, e eles não o tinham. Os negros escravizados, primeiro, que não eram todos negros que cultuavam orixás, nós somos orixás, inquices, roduns, então isso é uma história um pouco romantizada. Segundo, nós temos uma grande gama de negros escravizados que eram de descendência maleza, eram muçulmanos aqui no Brasil, e esses não cultuavam nenhuma imagem. E aí nós também temos que entender que isso parece um pouco aquela história, sabe, que você com certeza já deve ter ouvido, que colocava as oferendas nos entrecruzamentos, as encruzilhadas das trilhas, e aquelas oferendas eram para os outros negros se alimentarem, e as velas eram para afastar os animais, e tudo isso era feito, e depois daí surgiu oferenda. Isso já sabe-se que é mentira. Os historiadores já disseram que isso é mentira, isso nunca existiu. Então, se você acha isso, infelizmente eu estou aqui para falar que isso é uma mentira, isso foi contado, a gente nem sabe porquê. E essa questão do sincretismo ainda, por mais que existe uma veracidade que os negros não podiam cultuar o seu culto, não se sabe ao certo se isso realmente existiu, de pegar imagens católicas e colocar assentamentos dentro. O que se sabe, e aí isso é com toda certeza, é que o sincretismo religioso vai acontecer muito depois da Umbanda. Por quê? Porque lá atrás, lá na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, o próprio Pais Hélio Fernandino de Moraes já utilizava imagens católicas, e ele não chamava as imagens católicas de orixás. Em nenhum momento o Pais Hélio, o Caboclo das Sete Cruzadas, o próprio Antônio chegou, pegou uma imagem de São Jorge e falou isso aqui é algum. Não, isso não ocorreu. O sincretismo foi ocorrendo aos poucos, aonde as pessoas que cultuavam São Jorge e as pessoas que cultuavam Ogum viram que existia uma semelhança no culto e naquilo que eles acreditavam. E aí logo foi feita uma associação de que aquele orixá e aquele santo eram festejados da mesma forma. Isso principalmente foi ocorrendo no Rio de Janeiro. Lembrando que o sincretismo baiano é totalmente diferente, porque o sincretismo baiano foi ocorrer muito tempo depois. Muitos anos depois do que aqui no Rio de Janeiro ou aqui depois em São Paulo. Então pra gente poder entender sobre sincretismo religioso, e aí eu não vou me aprofundar muito na história, do que cada um representa, porque senão vai ficar muito longo e eu vou fazer isso no outro ano, explicar o porquê que São Sebastião é sincretizado com a Chossa aqui no Sudeste, em Salvador e em São Jorge, a gente vai falar sobre isso. Mas pra gente poder fazer um apanhado, o sincretismo ele é um fundamento da Umbanda. E tudo bem se você é um Umbandista não cultuar o sincretismo. Até mesmo porque não tem problema nenhum se você tirar a imagem de Jesus do seu Congar e cultuar Krishna ou Buda como Oxalá, ou um cristal branco, ou o Oxalufangus ou o Pachorô, porque isso são denominações, isso são símbolos, signos na verdade, espirituais de sua devoção própria. Pode ser que São Sebastião pra mim não represente tanto Oxóssi como representa, por exemplo, o desenho de um Ofá. Mas pode ser que pra outra pessoa o Oxóssi representa muito mais como um quartzo verde, ou como o assentamento de uma quartinha verde. A questão é que a nossa fé é muito própria, e aí cada casa vai se adequar àquilo que acredita. E nós não podemos, e é isso que essa pílula quer fazer, entendermos e menosprezarmos a fé alheia. Não é porque o outro cultua Oxóssi de uma forma que eu cultuo diferente, que ele está errado, e eu estou certo, até mesmo porque não existe certo e errado, porque não se sabe de onde vem a origem das coisas. Então, quando eu falo que o sincretismo é muito bom, eu estou excluindo quem não usa o sincretismo. E quando eu falo que sincretismo é muito ruim, eu estou excluindo quem usa o sincretismo. Nós, umbandistas, estamos muito preocupados de o que é bom e o que é ruim, só que o que é bom pra mim, às vezes, é ruim pro outro, e o que é ruim pro outro, às vezes, é bom pra mim. Ou vice-versa. Então, não existe nada que seja, de uma certa forma, concreta, onde é obrigatório fazer. Não. Então, se você cultua Oxóssi como São Sebastião, aqui do meu lado, ou como aquele guerreiro africano, o rei de Keto, o ala Keto, que ótimo. Uma coisa não anula a outra. Do mesmo jeito que você pode cultuar, até mesmo porque São Sebastião, na verdade, ele era um... nem se sabe se ele existiu. Isso eu vou falar no sincretismo. A maioria desses santos que a Umbanda cultua não tem nem base histórica. São Sebastião foi desenhado, esse desenho, essa figura, foi em cima do Dionísio, que é um deus romano. Enfim, o que se sabe é que uma coisa não pode excluir a outra. E aí, a minha visão de sincretismo. Nós, brasileiros, temos uma mania muito grande de querer esconder algumas coisas. Isso acontece porque, por exemplo, se nós formos na Alemanha, nós temos um museu em Auschwitz. Nós temos, na verdade, na Polônia, né? Mas nós temos um museu do holocausto na Alemanha. Por quê? Porque os alemães não querem esconder o que fizeram. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos um museu da escravidão. Por quê? Porque ninguém quer lembrar. Então, o brasileiro tem a mania de esconder. Vamos lá. Por mais que essa história tenha sido verdade do sincretismo religioso, nós termos um sincretismo no nosso congá não é sinal de fraqueza. Não é sinal de menosprezar a nossa fé. Ao contrário, se muitos negros, como acredita-se que possa realmente ter acontecido, morreram para que a fé deles fossem prevalecidas, e eles tinham que usar essas imagens para realmente poderem ser aceitos, que, como eu disse, não se sabe se isso é tão verdade assim, mas vamos ter aqui como verdade, porque aquilo que é falado, isso é um grande sinal para que a gente entenda que nós temos que continuar defendendo a nossa fé para que isso não volte a ocorrer. Então, nós temos que entender que, se nós escondermos o nosso passado como se tudo fosse tranquilo, como se tudo fosse belo, como se a Umbanda tivesse nascido de uma forma maravilhosa, que não teve problema nenhum, que não ocorreu problema nenhum, que todo mundo podia cultuar tudo bonitinho, que nós não fomos perseguidos, por exemplo, pela ditadura, nós somos Umbandistas hoje que defendem a ditadura. Nós não somos perseguidos por ela. Então, se nós não continuarmos falando que nós sofremos, que nós fomos perseguidos, não só pela ditadura, nós fomos perseguidos por vários momentos, nós temos uma coisa que se chama uma verossemelhança, aquela semelhança bem antiga, ah, não, mas será que realmente isso ocorreu? Então, se quando nós colocamos no nosso congal o sincretismo e falamos, ó, está vendo por que isso aqui está aqui? Isso aqui está aqui porque era assim que o negro tinha que cultuar, se nós fizermos dessa forma, nós vamos estar fortificando, fortalecendo a nossa fé e dando valor a tantos negros e tantas negras que morreram, apanharam e foram castigados pela sua fé. Então, por isso que eu, independente se eu acredite ou não de onde veio esse sincretismo, como eu disse, não é uma coisa muito certa, mas sabe-se que realmente existiam, sim, as figuras do sincretismo na senzala, e isso é uma verdade, o que importa é que o sincretismo não é uma fraqueza. Ao contrário. O sincretismo é forte e o sincretismo nos remete a um momento que nós temos que cuidar da nossa religião para que a gente não volte a ser perseguido. Está na hora de nós não escondermos as ditas fraquezas da nossa religião, e sim mostrarmos e fortalecermos ela. Assim como aquele osso, quando quebra, ele fica mais forte e lá ele nunca mais quebra, nós devemos fazer com a nossa Umbanda. Porque aí quando a gente entende que a nossa religião é forte, que a nossa religião merece respeito, que o sincretismo não é fraqueza, ao contrário, é uma prova de resistência, é mostrar para cada um que entre num congá, que entre numa casa, que aquela fé ali, ela venceu, que aquela fé, ela restabeleceu, sabe, ela resistiu, que é a grande palavra, porque ser um bandista é resistir todo dia. Nós vamos estar fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa religião, e é isso que a gente precisa. Então se você tem sincretismo, se você não tem sincretismo, se você não tem sincretismo, é uma coisa pessoal sua, nós vamos respeitar. Agora, a Umbanda, por consequência, tem sincretismo, isso é um fundamento da nossa religião, e isso não é uma fraqueza. Isso é uma resistência. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um ferreiro. Um abraço, saravá, e até mais. Nós temos fé, um filho de fé, que tem luz, nós temos luz, para iluminar nosso lugar. Um filho de fé, que tem fé, nós temos fé, um filho de fé, que tem luz, nós temos luz, para iluminar nosso lugar. um filho de fé, que tem luz, é um filho de fé,